Primeiro, quero cumprimentar a todos que, de forma direta ou indireta, colaboraram para que a gente pudesse chegar a este estágio na execução de mais um Enem, que eu creio vai ser um sucesso. Nós temos procurado, a partir do instante que fomos nomeados como ministro da Educação, formar uma equipe técnica a mais competente possível, a mais qualificada, para que a gente possa levar adiante os projetos estratégicos do Ministério da Educação com eficiência e correspondendo à expectativa daqueles que fazem a educação no Brasil e àqueles que atuam diretamente a partir do governo federal para aprimorar o sistema educacional. E, evidentemente, como cidadão e como gestor público, eu devo dizer que sempre respeitei e acreditei ao INEP, uma instituição de enorme qualidade técnica, de quadros profissionais qualificados e que precisa o INEP ser valorizado. Na nossa gestão à frente do Ministério da Educação, podem ter a certeza de que nós teremos sempre como tônica e como referência o reconhecimento técnico profissional. Já tive a oportunidade de dizer isso no dia que tomei posse como ministro da Educação, na sede do Ministério da Educação, e gostaria de repetir aqui, na sede desse Instituto, para reafirmar o meu compromisso com o Ministério, o meu compromisso com os servidores, o meu compromisso e o compromisso da nossa gestão para com o INEP, que, sem nenhuma dúvida, constitui um dos pilares mais fortes na busca de uma educação pública de qualidade. Se a gente não tiver condições de levantar dados e os dados serem transformados em informações e as informações serem disponibilizadas para gestores públicos, municipais, estaduais e federais, evidentemente que o trabalho para requalificação, melhor avanço na educação brasileira ficará comprometido. E esse pilar, justamente, da pesquisa educacional tem sido muito bem executado, preenchido pelos servidores do INEP, que eu queria aqui de público, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso, a partir da indicação da professora Maria Inês Fini, que, indiscutivelmente, é uma professora qualificada, comprometida e que tem parte da sua história profissional dedicada à educação e, particularmente, à fundação dessa instituição. E eu, justamente, diante dos presentes, quero aqui cumprimentar a todos, particularmente os servidores do INEP, aqueles que se engajaram em mais um ENEM, agradecer a colaboração de outros profissionais ligados à educação no Brasil, profissionais de universidades, profissionais de diversas outras instituições de ensino, que atuam diretamente, justamente, para que a gente possa ter um ENEM com segurança. O que a gente quer ter na nossa gestão é transparência, compromisso público, responsabilidade maior com as crianças e jovens do Brasil que precisam de uma educação de boa qualidade. Então, esse é o meu compromisso. Ratifico, inclusive, de que, na formação da nossa equipe técnica, dentro do Ministério da Educação ou nas autarquias vinculadas ao Ministério da Educação, será sempre priorizando a qualificação técnica. Já tive a oportunidade de dizer isso. Tenho experiência na gestão pública, como secretário de Estado, como vice-governador e governador, e não há outro caminho para que a gente possa ter sucesso na vida pública que não seja justamente valorizar os bons e competentes profissionais comprometidos com a causa pública. Então, quero aqui, ao finalizar as minhas palavras, dizer da minha alegria de poder estar aqui ao lado da professora Maria Helena e da professora Maria Inês, de estar aqui diante de profissionais que ajudam a educação do Brasil para que a gente possa ter mais um ENEM de sucesso. Aquilo que anda bem, aquilo que é exemplo, aquilo que é qualificação para a educação vai continuar e vai avançar, porque a educação não pode ter partido, a educação não pode ter ideologia, a educação não pode ter divisão, a gente tem que ter um foco único na formação dos jovens e das crianças que precisam ter acesso à educação de boa qualidade. Então, meu objetivo central como ministro do governo Temer é justamente esse, levar adiante esse compromisso. E, para esse compromisso, eu gostaria de pedir aos servidores do INEP, aos servidores da educação, àqueles que fazem a educação pública no Brasil, que possam se engajar com esse compromisso maior, porque, mais uma vez, o foco nosso é justamente com relação às crianças e aos jovens do Brasil. Aos que fizeram e contribuíram para o ENEM, eu quero aqui parabenizá-los, cumprimentá-los e dizer que todo o esforço que foi efetivado até esse instante, toda a dedicação, vai merecer, por parte do nosso Ministério, do Ministério da Educação, todo o apoio necessário para que a gente possa ter um ENEM que signifique, na prática, um ENEM de sucesso, transparente, com segurança, que é o que os jovens do Brasil esperam e desejam. Parabéns ao INEP por mais uma etapa vitoriosa no cronograma do ENEM. Muito obrigado. Em relação a respeito do orçamento do MEC para o exercício de 2016, não terá nenhum comprometimento na realização do ENEM. Esse é um compromisso público do governo. Nós temos as condições orçamentárias e financeiras já garantidas pelo Ministério do Planejamento e referendadas pelo Presidente da República para que o ENEM seja absolutamente preservado. Aliás, não só o ENEM, como já tivemos a oportunidade publicamente de ratificar o nosso compromisso de preservação de todos os demais programas relevantes vinculados ou sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Citaria alguns exemplos, como Pronatec, Fies, ProUni, só para ficar nesses exemplos. Então, claramente, nós garantimos que, para a realização do ENEM em 2016, não haverá nenhuma restrição orçamentária ou financeira que venha a comprometer o cronograma de execução do ENEM em 2016. Ministro, sobre esses programas que o senhor citou, Fies, ProUni, Pronatec, quando o senhor diz que eles vão ser mantidos, são os alunos que já usufruem, que já fizeram inscrições e novas inscrições estão suspensas ou podem ser suspensas? O senhor pode explicar melhor? Com relação, você fala com relação ao Pronatec e Fies? Fies, Pronatec e ProUni. Bom, ProUni, na verdade, é um programa que tem uma lógica própria de abertura de vagas de acordo com o compromisso fiscal das instituições de ensino superior, como você sabe. Com relação ao Pronatec e Fies, há uma programação clara no sentido de que a gente amplie esses programas, além da preservação, que a gente possa abrir novas vagas ao longo do exercício de 2016. Nós estamos ainda há pouco mais de uma semana à frente do Ministério da Educação. Estamos realizando um levantamento amplo a respeito dos compromissos orçamentários e financeiros. Já tivemos, inclusive, uma reunião semana passada com nossa equipe e a equipe ligada à área orçamentária do Ministério, tratando justamente das nossas prioridades para esse exercício com o Ministério do Planejamento. E eu posso sinalizar positivamente com relação não só à preservação dos dois projetos, mas também novas vagas para esses projetos. Infelizmente, eu não posso, nesse instante, divulgar, até porque nós precisamos validar qual será o planejamento para 2016, o quantitativo de novas vagas. Mas, diferentemente do que foi noticiado nos jornais de hoje, haverá preservação e novas vagas para Fies e Pronatec. Eu peço apenas um pouco mais de tempo para que, na avaliação orçamentária e financeira do Ministério e, na negociação com a área do Planejamento do Governo Federal, nós possamos estabelecer justamente qual será esse novo patamar, quais serão os novos patamares envolvendo os dois projetos mencionados por você, Renata. Em 2016. Ministro. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Maria Fernanda, da Globo News. Eu queria conversar com o senhor já para aproveitar, que é a primeira vez que a gente encontra com o senhor, depois do fim de semana, quando foi anunciada a recriação do Ministério da Cultura. Eu queria saber como é que o senhor vê essa situação e se vai melhorar em questão até de orçamento para o Ministério. Como é que fica, como é que o senhor viu essa decisão? Para o Ministério da Cultura ou para o Ministério da Educação? Os dois? Pensei que esse assunto já tinha virado a paz. Bom, quase. Bom, eu manifestei a posição nossa no sábado, depois de conversar com o presidente Temer, quando ele tomou a decisão de separar os dois ministérios, cultura e educação. Se criou um ambiente de conflagração muito forte, segmentos da cultura, que fazem a cultura no Brasil, e também uma parcela de segmentos vinculados a partidos políticos com a forte exploração da matéria. Para mim, eu sempre disse que mais importante do que o emblema da titulação de ter ou não ministério era o fato de haver ou não compromisso de valorização e de fortalecimento da cultura do Brasil. Existe esse compromisso. Esse compromisso estaria presente, naturalmente, se, porventura, nós tivéssemos mantido a estrutura da Secretaria Nacional de Cultura, como parte do arcabouço do Ministério da Educação e Cultura até então, mas, por um gesto de largueza do presidente, para que mostre claramente que não queria tensionar algo que estava merecendo muita crítica por parte dos setores da cultura do Brasil, ele decidiu separar novamente. Eu acho que tanto você pode ter políticas públicas que funcionem bem dentro de uma estrutura global como essa, como separadamente. Agora, ficará a cargo do novo ministro, que é o ex-secretário de Cultura do Rio de Janeiro, levar adiante os projetos da cultura. O único compromisso que eu estabeleci com o presidente e com o próprio ministro a ser empossado amanhã é de que essa parceria, essa integração envolvendo a educação e cultura permanecerá. Será algo que nós vamos buscar, porque tem tudo a ver cultura e educação. Se nós fizermos uma avaliação do que ocorre no mundo todo, nós vamos chegar à conclusão de que muitos países têm ministérios da cultura junto com outras pastas, eu digo agregados a outras responsabilidades. Na França, que é o berço da Fundação do Ministério da Cultura, é cultura e comunicação. Na Alemanha, se eu não me engano, é cultura mais outra área, se eu não me engano, turismo. Bom, no Brasil estabeleceu-se uma discussão bastante aguda com relação à matéria, e o desfecho foi uma decisão política de separar novamente. Eu acato a decisão do presidente Temer e nós vamos focar a nossa missão na área da educação, que tem um desafio gigante pela frente e, dentro do possível, estaremos sempre ao lado do novo ministro da cultura para que a gente possa atuar também promovendo a cultura do Brasil, integrando-a cada vez mais à área da educação. Oi, ministro. Boa tarde. Mariana, da Agência Brasil. Ministro, eu queria que o senhor se posicionasse em relação a duas coisas. Primeiro, o senhor disse que vai rever as últimas ações do ministro Mercadante, nas últimas semanas. Queria saber se o senhor já tem alguma coisa que será revogada, já tem alguma sinalização. Teve essa última questão de cotas na pós-graduação, que chegou a ser até discutida por movimentos. O senhor tem alguma sinalização de como o senhor vai conduzir isso? E outra questão é sobre as ocupações nas escolas e a retirada de estudantes nesse último final de semana, hoje. Eu sei que não está no âmbito do MEC, mas como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Já que a educação básica tem sido um tema bastante caro. Obrigada. Bom, com relação às escolas estaduais e, eventualmente, municipais, a gente vive numa federação. E a autonomia estadual é consagrada pela Constituição Federal. Então, cabe aos secretários estaduais de educação, secretários municipais, lidar com essa polêmica e essa situação. Evidentemente que, como gestor da educação federal, eu estimo que, através do diálogo, chegue a bom termo o caminho para que a gente possa ter uma normalização nessa situação de tensão. Mas é uma tarefa e uma missão que deve ser comandada pelos governos estaduais e não pelo governo federal. Com relação às cotas na pós-graduação, eu diria até que, não só as cotas na pós-graduação, mas também as cotas num sentido mais amplo, não há nenhuma intenção, não há nenhuma discussão no MEC pretendendo rediscutir qualquer que seja o projeto de cotas. Eu tenho sido vítima, e eu posso dizer, e o Ministério também, de muitas interpretações equivocadas e algumas maliciosas com relação a temas polêmicos. E eu quero aqui reafirmar, diante de todos, de que a nossa posição é de não alterarmos nenhuma política de cotas com relação ao que você acaba de indagar. Por fim, qual foi a última, a primeira pergunta? As portarias? Ah, do ministro Mercadante. Primeiro, eu queria aqui me posicionar de que a minha posição como, a nossa posição como ministro da Educação, não é uma posição contra o ministro Mercadante ou a favor do ministro Mercadante. Ela não pode ser entendida como uma posição política partidária com relação ao ministro anterior. Eu não vou fazer aqui, do exercício da minha missão como ministro da Educação, uma posição de luta política. Eu tenho a obrigação de gerir e de liderar a educação no país, de forma a compreender que é uma missão suprapartidária, que deve aglutinar todas as forças, todos os profissionais e técnicos que querem colaborar para uma educação pública de boa qualidade. Há algumas medidas que foram decididas ao final da gestão do governo anterior, que são decisões que merecem avaliação jurídicas e técnicas, que estão sendo analisadas técnicas e juridicamente. E, a partir daquilo que nós recebermos como parecer da área técnica e jurídica, tomaremos a decisão, a decisão relativa ao melhor caminho com relação ao que se deve adotar, tendo em vista algum ponto específico. Não é algo contra a gestão anterior ou contra a posição do ministro. Por exemplo, na semana passada, na sexta-feira, nós divulgamos a decisão de não celebrarmos um contrato que estava pronto para ser assinado com uma instituição não governamental vinculada à Universidade Nacional de Brasília, a UNB, que, no nosso entender, significava o esvaziamento do INEP e a transferência de todo o conteúdo para a realização das provas do Enem, por exemplo, para uma instituição que não era uma instituição pública, num contrato que sairia de R$ 8 bilhões, originalmente, para R$ 2,9 bilhões, ao longo de quatro anos, salvo engano. Perdoe-me se, porventura, cometer algum equívoco na interpretação dos fatos. Eu entendi que aquele contrato não deveria ser assinado. Acho até que, na visão do ministro que me antecedeu, talvez tivesse dúvida, porque, se porventura, tivesse convicção de que seria o melhor caminho ele teria assinado. E o meu entendimento é de que nós devemos fortalecer o INEP e não esvaziar o INEP. E aquele contrato significaria o esvaziamento do INEP indevidamente. É uma interpretação técnica, a partir do suporte que nós recebemos, e também jurídica, porque há questionamento sobre a transferência de todo o conteúdo técnico e concepção operacional do Enem para uma instituição privada. Não tem nenhum julgamento com relação às pessoas que se envolveram no projeto, nenhum julgamento com relação à instituição que está colaborando com o INEP, muito pelo contrário, continua colaborando, inclusive, com o INEP, a entidade, e nós respeitamos. Então, tudo aquilo que for tecnicamente, juridicamente passível de uma reavaliação, nós faremos essa reavaliação sem medo, tentando acertar, porque não é uma questão aqui de disputa política partidária ou mesmo de vingança com relação à gestão anterior. O que nós desejamos é acertar e trilhar o caminho na melhor direção e na melhor trajetória possível. Se porventura, para que esse caminho seja trilhado, se fizer necessário, a anulação de um ato ou a alteração de um ato tomado pela gestão anterior, nós não hesitaremos em tomar essa medida. Esse especificamente já foi decidido. Bom, eu preferia não adentrar e não avançar, porque, à medida que nós tecemos comentários sobre um ato em si, por exemplo, eu peço uma avaliação técnica e jurídica dos atos, não por uma questão de reavaliação, por, sei lá, exagero da nossa parte, mas porque é nossa responsabilidade. Nós teremos que levar adiante projetos como o Enem, como o FIES, como o Pronatec, projetos que têm repercussão, prova Brasil, e todos eles têm grande repercussão na política educacional brasileira. E é preciso que eu tenha segurança técnica e jurídica de todos os passos, porque um passo mal dado no final da gestão anterior, ele termina repercutindo na nossa gestão. E, dentro de poucos dias e poucos meses, nós é que teremos que assumir essa responsabilidade por práticas que foram tomadas pela gestão anterior. Então, não há julgamento, eu não quero aqui fazer um juízo da tomada de decisão do ex-ministro Mercadante, apenas eu tenho o dever de zelar pela minha responsabilidade como ministro da Educação, procurando sempre o melhor. Neste caso aí, da transferência de parte substancial das missões que são do Inep, nós entendemos que o melhor seria preservar, como sempre foi feito, o Inep com a responsabilidade maior pela realização do Enem, e não a transferência dessa missão para uma entidade privada. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês e cumprimentar mais uma vez os servidores, técnicos, profissionais que se engajam no Enem, que seja um Enem transparente e seguro para os jovens do Brasil. Muito obrigado a vocês e boa tarde. Obrigada. Obrigada.